de sacerdócio. É para nós muita alegria que ele viesse aqui hoje celebrar connosco, precisamente no dia 29 de dezembro, que ele celebrou o Missa há 25 anos aqui em Missa Nova. Por isso que, Padre Carlos, muito obrigado por nos proporcionar o experimento celebrativo da Ação de Graças. Também, uma alegria também, sendo assim mais reforçado, com a presença destes colegas, o seu Padre José Cabões, que está à direita do seu Padre Carlos, que me recebeu também em Aveiro, no seminário, que foi o nosso perfeito, o nosso professor, que é o seu Padre Carlos da mesma coisa também. Os outros foram meus colegas do Padre Carlos, mais do Padre Carlos, mais junto a eu, mas também ainda foram meus colegas. O seu Vitor que está à esquerda, o Padre Vipa, o Padre Jorge Vipa, que está à esquerda do seu Padre Vipa, e o Padre Paulo, que está à direita do seu Padre José Cabões. Também sejam bem-vindos a esta comunidade. É para nós grande alegria que temos entre nós. Vamos então agora saudar-nos do seu Padre Carlos.